E eu trago bastidores sobre esse assunto, porque o governo federal, o governo do presidente Lula, já está discutindo fazer uma mega operação resgate de brasileiros que vivem no Líbano. Após a escalada do conflito no Oriente Médio, o governo então está traçando estratégias, pensando na comunidade de cerca de 20 mil brasileiros que moram no país árabe. Então, o que está sendo discutido nesse momento? Nesse momento, a cúpula do governo federal, ali, presidente, diplomacia, forças armadas, Casa Civil, Ministério da Justiça, já estão discutindo. Vai começar quando? Não, não tem data. A ideia é que não se espere o conflito aumentar e os pedidos de repatriação chegarem para então começar a se pensar nessa mega operação. Já teve a experiência recente, no ano passado, da repatriação, ou seja, que é pegar brasileiros e trazer, que estão no exterior, e trazer de volta para o Brasil. Já teve isso em Israel e também brasileiros ali na faixa de Gaza, no conflito ali em Gaza, Hamas-Israel. Agora, como esse conflito está se estendendo também, especialmente para a região sul do Líbano, o governo fica preparado, fica em alerta e começa a discutir. Por quê? Porque a comunidade brasileira no Líbano, de cerca de 20 mil pessoas, é muito superior à de Israel, à da faixa de Gaza. Então, vai ser uma operação vista ainda com maior complexidade para o governo brasileiro. E estão sendo discutidos não só as possibilidades de retirar os brasileiros que quiserem do Líbano e trazê-los de volta para o Brasil, como até, desde que haja consenso com o governo libanês, deslocar internamente dentro do país. Porque o conflito, ele está mais localizado na região sul do Líbano. Então, eventualmente, aviões brasileiros, com o aval do governo libanês, retirar os brasileiros ali dessa região mais conflagrada e levá-los a Beirute, por exemplo, ou a outras regiões do próprio Líbano. Porque as pessoas sabem, o governo brasileiro sabe que muita gente não vai querer deixar tudo o que tem no país para voltar para o Brasil. Agora, vai ser um desafio e tanto, se, de fato, essa operação resgate for intensa e tiver que trazer esses brasileiros de volta para o Brasil, o que fazer com eles aqui, caso esse número seja muito grande? Então, o Brasil precisa pensar nisso, já está discutindo. E, claro, isso vai passar muito pelas Forças Armadas, que enviam seus aviões, enviam as tropas também, aviões da Força Aérea Brasileira, para fazer toda essa logística, Yuri.